Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Thiago e com a Gabi E eu vou contar primeiro pra vocês como que eu descobri o canal deles Porque foi assim, eu fiz aquele vídeo com as youtubers que estavam grávidas e todo mundo comentava Cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Aí eu disse, quem é a Gabi? Calma, vamos situar E eu descobri o canal deles e fiquei apaixonada, porque eles tem um canal de maternidade, paternidade muito legal Primeiro assim do YouTube a fazer isso de uma forma muito bacana, que instrui, que dá dica, que mostra a realidade Acho que a gente foi o primeiro no YouTube que juntou o pai e a mãe, isso certeza absoluta Foi o casal o tempo todo falando sobre a gestação, é porque pra dar esse parâmetro, né? É que a família muda, né? Não só a vida da mulher, a família, né? A relação do casal muda com a gravidez e tudo mais Não, e vocês mostram uma coisa que ainda não é padrão na sociedade, pelo menos no Brasil não é padrão Que é o pai participando com igualidade com a mãe, né? Porque a gente ainda tem aqui muito uma coisa de que o pai trabalha fora e a mãe faz tudo É, aí o pai vai quando trabalha, a mãe tem que continuar se virando, né? Ela não fez nada o dia inteiro, né? Então é muito legal ouvir o lado do Tiago falando sobre isso, porque é diferenciado, assim, é o que a gente espera que aconteça com mais frequência Hoje eu queria falar com vocês uma coisa que quando eu entrei, entrei no mundo da gravidez, era um mundo à parte, um universo à parte Aí quando o filho nasce ainda tem coisa pra aprender, você toma um susto Então existe um vocabulário à parte, assim, que são frases, palavras, nomes de coisas, siglas São muito específicos do momento, que são tendências e estudos muito atuais Então se você tem filha há dois anos já não era assim, dois anos atrás Ah, é verdade Hoje é assim E são métodos e coisas que são as mais recomendadas no momento Que pode mudar também naquele exame, né? Ah, pois é, se vocês estão vendo esse vídeo 2, 2, 2, 9, talvez Talvez, se é uma coisa ou outra, aquilo já não é mais Bom, eu notei aqui, mas a minha ideia é contar pra vocês o que são essas expressões, né? Da nossa forma também, que não é profissional, assim, uma coisa bem em vida real E contar da nossa experiência o que deu certo, que não deu certo Então vamos lá Uma expressão, parto humanizado Uou, já começou na poema, tá, né? Já começou numa poema Deixa a Gabi responder É, vamos lá Na verdade, o que eu entendo como parto humanizado é o parto em que a mãe é respeitada Isso E aí ele pode ser natural, ele pode ser normal, né? Hospitalar, domiciliar, ou até, dizem, ser dadas humanizadas Parto humanizado não é um tipo de parto Muita gente confunde com parto normal, com parto em casa É um tipo de parto, não é um tipo de parto, na verdade, é que a mãe seja respeitada Que os direitos dela e que as vontades dela sejam feitas É, porque se alguém é mãe e ele tá assistindo o vídeo Já entrou, deu entrada, por exemplo, numa maternidade Em que você fazia aquele plano de... Plano de parto Parto, exato Em que absolutamente nada do seu desejo é respeitado Então, mais ou menos, humanizar é realmente colocar o humano na frente E respeitar os desejos da pessoa que está parindo e sem consciência pra tomar decisões No momento No momento Os médicos precisam instruir a mãe pra ela saber todas as possibilidades Todas Todos os lugares ali, todos os momentos do parto Que é uma coisa que também não é feita Não é feita, mas também, eu acho assim, eu também falo que os médicos têm que fazer isso Que é obrigação deles, mas as mães também Quando a gente engravida, nosso foco é comprar enxoval e fazer o quarto, né? E a gente esquece que o mais importante, na verdade, é gerar e parir, né? Isso, é Então a gente também tem que buscar, não é só colocar no médico É buscar a gente também E nessa parte, a internet é essencial porque muitos dos livros que a gente compra Estão muito desatualizados Então, às vezes, só da família também, que teve filho há mais tempo, também está desatualizado Então é muito legal que a Ana, como os nossos que estão falando de maternidade real hoje em dia Para entender o qual é essas novidades aí, esses direitos que a gente tem hoje a minha antes É Para quem não conhece o canal de vocês ainda, vamos apresentar as meninas É verdade Bom, tem a Manu, que tem... Três anos Três anos Furacão Nosso Furacão E tem a Nina, que nasceu... Cinco dias de diferença do Fê, é Cinco dias antes do Fê E quando ela nasceu, foi muito engraçado, porque assim, quando você postou que ela tinha nascido, eu sumi Porque eu estava indo para o hospital e tal, e as pessoas começaram Olha, a Gabi acabou de ter neném, só pode ter neném também, elas também sumiam, também... Então as pessoas que acompanhavam o que mais mataram o que eu estava tendo bebê Tá vendo? E eu fiquei assim, meu, que safada Próximo tópico, número dois Aleitamento materno exclusivo Vocês querem explicar o conceito? O que que é? Amamentar Eu complemento, minha função hoje aqui é complementar Amamentar sem complemento, por exemplo Amamentamento materno exclusivo significa leite do peito exclusivamente dos seis primeiros meses Exclusivamente significa... Pode tomar uma aguinha? Não! Pode dar um chá assim? Não! Nada! Tangue! Não! Vai ser uma sopinha! Não! Significa somente o leite do peito Essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde Que o bebê mame exclusivamente a mãe Nesses primeiros seis meses Por quê? Apesar da fórmula também ter todos os nutrientes Que precisa pro desenvolvimento do bebê Leite do seio, ele tem anticorpos que não tem na fórmula Até porque ele é feito propriamente para o seu bebê Então assim, se de repente tá rolando uma gripe na sua casa E você pega esse vírus Você tá passando um anticorpo desse vírus que tá na sua casa pro bebê Pro bebê A natureza é tão perfeita Que ela repõe ali no peito pro bebê o que ele tá precisando no momento É surreal assim, é muito legal Eu mostrei uma vez no vlog O meu leite do começo do peito e do final do peito Na mesma ordenhada Como é o arco O leite muda Já fez isso de manhã e da noite? Não! Nossa! Um parece que é água e o outro é mais forte É pra dar uma derrubada no bebê Muito legal! É muito louco! O corpo faz o que o bebê precisa, né? Não tem muito... É, um grande problema com relação só ao leitamento Que é o seguinte As pessoas cometem o erro de acreditar que o leite da mulher é fraco Porque não é como o da vaca Que é branco, denso e tal E muitas vezes você ouve isso até de pediatra Ah, esse seu leite é fraco Meu, não existe isso Eu acho que o mais importante Hum, já, né? Já provei Mas é, mas é Porque elas foram... Mas não é como a delas Porque elas foram... Elas ouviram isso Elas ouviram isso É a orientação que é o certo pra elas É o que você falou no começo do vídeo De tempos em tempos As informações vão, sei lá Tomando mais corpo E vai ficando mais interessante Mas cara, não cai nesse erro, tá? Quando alguém fala Seu leite é fraco Você fala Hum, querido, beijo Não existe Não existe E assim, se o pediatra falar isso Você procura um outro Ai, por favor Faça isso Por favor Aproveitando esse tópico O próximo é Livre demanda Uou Bom, livre demanda é o seguinte É você deixar o bebê decidir Quando ele quer mamar Então, antigamente se tinha A técnica que se usava é o seguinte De 3 em 3 horas O bebê mama Ele tem que mamar 20 minutos no peito 20 minutos no outro Eu fiz bosta E era uma coisa assim, regrada Que hoje em dia já acredita-se Que não funciona Que o bebê Ele vai mamando conforme ele quer É, etc O que você acha disso? Porque ao mesmo tempo é exaustivo Completamente exaustivo Só que assim Com a Manu Eu não tinha informação da livre demanda Ainda logo que ela nasceu Eu fui descobrir a livre demanda Ela tinha uns 4, 5 meses Então eu fazia isso De não me gravar no relógio 15 minutos Não, esse bebê chorou de fome E você tem que ignorar É Não, é bizarro É E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a dar peito pra ela Toda vez que eu entendia que ela queria A minha vida facilitou também Porque ela começou a dormir melhor Ela começou a ficar menos irritada E tudo mais, né? E o lance, assim, às vezes Não é fome É sede Você tá num calor absurdo Numa praia, por exemplo E às vezes não é sede E às vezes não é emocional Então, assim, o peito Ele é muito mais do que alimento, né? A Manu foi muito mais emocional Com o peito do que a Nina A Nina, cara É que eu quero comer Tô com sede Prática É É, pau É assim, eu não posso reclamar É Que bom Não, a Manu, ela tava meio Tipo, nhenh, nhenh Ela queria ficar ali só Ela batia Ela pode jogar com 2 anos, a Manu, né? Então, assim, ela levava um tombo Ela realmente levou muito Não tem problema nenhum nisso Porque, assim Não é Ele tava lá No útero, no escuro Recebendo a comidinha Sem fazer esforço De repente, ele chega nesse mundo, né? E a gente chega a alargar Põe uma regra de 3 horas por menu É A gente quer que durma no mês Se a gente quer isso, com aquilo Calma E às vezes a gente come também Passa uma hora A gente tá com a família de novo A gente fala Putz, eu quero comer de novo É normal Somos todos humanos Eles também, né? Próximo tópico É cama compartilhada e co-sleeping O que que é, a gente Vamos explicar Cama compartilhada É compartilhar a sua cama É botar o neném Na sua cama Na cama da família E o co-sleeping é dormir perto Então pode ser assim Um bercinho acoplado na sua cama Um berço dentro do seu quarto O que que vocês pensam disso? Vocês fizeram? Na Nina a gente colocou ela Num bercinho Próximo da cama Porque assim, com a Manu A gente já na primeira semana Colocou ela no quarto E pra mim foi a pior coisa Que eu fiz na minha vida Na verdade Porque eu tinha que acordar Pra amamentar De hora em hora Ou de três em três horas Enfim, quando ela acordava pra amamar Então eu não dormia Porque eu ficava pra lá e pra cá Então ficava muito mais exausta E ela queria a gente por perto Ela tava dentro de mim De repente ela vai pra um quarto Não faz muito sentido Abre mão eita E é gigante Não tem alguma coisa abraçando Não tinha nada Aí quando o berço dela quebrou Porque a Mazé e ela destruíram o berço A Mazé dormia embaixo do berço dela E levantava E ela ficava pulando no berço Então acabou destruindo o berço E aí a gente levou ela pro nosso quarto E aí foi pra nossa cama Mas também não deu certo Porque a nossa cama é pequena Os três são espaçosos Ela é absurdamente espaçosa Aí teve um dia que eu acordei No cantinho da cama assim Bem no cantinho Ela na cama inteira No Thiago no quarto dela Né? Dormindo No colchão Era Opa Aí eu falei Não, tem alguma coisa errada aí Então a gente teve que começar A reformular tudo isso Mas a Nina ficou até quatro meses e meio No nosso quarto E ela não coube mais o berço Por isso que a gente mudou ela Pro quarto dela E outra coisa Ela não tá sozinha Porque ela tem medo É a manoa Então assim Tem sempre ali uma respiração Uma falinha Uma presença Isso faz toda a diferença Mas outra diferença também É que a Nina sempre dormiu muito bem Ela sempre dormiu a noite inteira Sabe? Acho que desde dois meses Ela não acorda pra mamar Ai que sono No máximo acorda uma vez A gente agora não passa Que depois quando você ligar essa câmera Vamos só prender algumas coisas Gente Eu acho importante Que assim São escolhas Tudo isso que a gente tá falando aqui Gente São escolhas Não tem certo e errado O que é certo É o certo pro seu filho O que você sente que é melhor pra ele A gente tem duas crianças Foram Nessas fases aí Que a gente tá discutindo Foram completamente diferentes E foi o que foi acertado pra elas No momento Então Ninguém tá aqui criticando nada Só Você vai também saber se funciona pra você testando Exato Se seu filho não para de acordar E se ele vai pro seu quadro e começa a dormir Será que não é melhor pro casal também isso? Não sei Tudo é muito questionado E assim Tem muito uma coisa O que você sente Faz como você sente Ouve menos palpite E segue mais intuição Que aos pouquinhos vai acertando E faz teste Volta 30 Troca E dorme com a gente no quarto Mas é por isso Porque se eu tivesse que levantar Toda vez que ele quer mamar Eu ia ficar muito cansada E como a gente tem uma flexibilidade De horário de trabalho Os dois trabalham juntos em casa A gente consegue fazer isso Porque às vezes também Tem alguém que trabalha Que sabe trabalhar cedo Não dá pra dormir no quarto Exato Exato E se você punir Fazer um tratamento punitivo Toda vez que a criança O que acontece? Toda vez que a criança pronta Tem um mau comportamento Você para tudo o que você está fazendo E você vai brigar com ela Em vez disso é você focar no positivo É você não Porque senão ela vai associar Vai entender Que toda vez que ela fizer uma coisa ruim O pai e a mãe vão parar tudo Pra dar atenção pra ela Exato Mesmo que seja negativo E aí ela pode começar a se comportar A partir dali De uma forma Atenção é atenção É assim Isso é uma coisa Que eu acho que a pessoa Conseguir de fato Colocar na criação Na prática Na prática Ela tem que estudar muito De verdade Tem que estudar muito Porque também tem uma outra coisa Me lembra um pouco O reforço positivo Que é uma forma De se treinar cachorro Sabe Isso Behaviorismo Behaviorismo Meio por aí É assim Eu acho que A gente tem que ser positivo sempre Tentar não tirar Não dar esse Não sair do eixo Não sair do eixo Explicar Eu acho que o grande caminho Bom, pelo menos Para as minhas duas filhas Tem que parecer de ser esse É explicar Entende? Explicar o porquê do não Você explica de forma adulta? Sim Tá Eu converso com ela abaixo Na altura do olho dela Converso com ela aqui Tipo assim Mano, você precisa parar de chorar Porque a gente tem que gravar esse vídeo Mas assim que a gente gravar esse vídeo A gente vai poder conversar Muitas vezes quando ela tá num momento de histeria total Assim que eu faço É falar assim Olha, você vai ficar um pouquinho aqui Em qualquer lugar Não tem? Não é cantinho do pensamento É qualquer lugar Você senta A criança Coloca ela E fala Olha, você vai pensar um pouquinho Isso aí É a hora que você se acalmar Que você ficar tranquila A gente vai vir e vai conversar É, não tem um negócio de três anos, três minutos Dois Ah, isso é tipo É só dar uma respirada Não faz isso, né? Não, ela coloca três minutos Não, só os três minutos É só pra dar uma respirada E na verdade Porque assim Quando eles pedem o controle É muito complicado Porque eles estão sem controle Isso Então eles têm que dar uma respirada Pra eles Alguém tem que controlar É Dar uma direção também E a gente fica sem controle às vezes Exato Totalmente A questão é tentar respirar sempre Tanto eles quanto a gente Entendeu? E isso que é o mais difícil Quando a gente tá também É a parte É quando complica Como é que a gente vai ensinar eles A ter limite E a não surtar Se a gente surta Exato Então eles aprendem com a gente também E isso que é o mais difícil Da disciplina positiva É justamente isso É a gente se disciplinar A gente também tem que reaprender muita coisa Próximo é a limitação método BLW Que eu vou ler aqui Porque eu também ainda não cheguei nessa fase Cara, só tem polêmica Não tem polêmica Só tem polêmica Esse BLW é de Baby Led Weaning Que basicamente é deixar o bebê se desmamar por conta própria Que em vez de você dar papinha pro nenê É uma coisa muito diferente do que a gente Porque sempre existiu, né? Em vez de você dar a colherzinha na boquinha do nenê com a papinha É você cortar os alimentos e deixar ele descobrir esse mundo Ele comer por conta própria, etc É, na verdade vai além de cortar os alimentos, né? Você pode oferecer sopa Você pode oferecer arroz e feijão e tal Você sempre deixa a colher por perto Porque a intenção também é que eles aprendam a comer sozinhos, né? Que no começo vai ser com a mão Então pega o macarrão com a mão mesmo E depois eles vão entender como coloca na colher Dá uma sujeira, viu? Suja bastante Mas é muito legal você ver a descoberta É muito legal você ver E é muito mais longo o processo do que você imagina É Claro que cada criança tem seu tempo Mas é assim Não vai achando que você vai colocar a BLW Vai ser uma mágica em dois vezes Só que a criança vai estar não Comendo super bem, não É um processo longo Mas porque também A própria Organização Mundial de Saúde Ela fala que o aleitamento tem que ser Principal na vida da criança Até um ano de idade, né? Isso Então esse ser Aleitamento até dois anos Isso No total, né? No mínimo, né? Pois, é muito legal Mas é diminuindo É diminuindo A gente quando tá lá começa a falar Meu Deus, vai amar até dois anos Mas meu Vai crescer, não vai começar a se alimentar bem Tá Começa a não pedir mais É realmente um desnome natural Tem uma coisa também Que é nessa forma, né? Do baby-dad-winning Que você O bebê não tá comendo ali pra se alimentar Ele não precisa Você não precisa forçar Também tem essa coisa da relação com a comida, né? De não forçar a criança a comer O bebê a comer Pra ele não achar que aquilo ali Que comer é uma coisa punitiva Uma coisa chata Desculpa, interromper Imagina O que eu acho mais legal do BLW É o outro cuidado Que é o outro desenvolvimento Que é motor É conhecer o gosto O cheiro Os cinco sentidos, né? E estimula tudo, cara É muito legal Você vê isso sendo desenvolvido Num processo natural Até cor, né? Tem a percepção de cor ali Tudo, tudo, tudo É muito maluco Eu tô quase chegando lá Mas eu acho que eu vou pra esse caminho mesmo Eu questionei Falei assim Será que eu tenho que passar por isso de novo? Tal Mas a Nina parece ter muito mais aptidão pra comida Ela olha pra comida Enquanto que a Manu A única coisa que eu percebi Que eu senti Que é assim As crianças que vão pelo BLW Elas têm muito mais facilidade Nessa parte muscular aqui Sabe? Então engole com mais facilidade Mastiga mais nada Aprende a mastigar, né? Você não tá na papinha, né? Mas a gente, pelo amor de Deus Não vai cortar comida de qualquer jeito E dar pra criança Não Vai pesquisar É um método Tem a forma de cortar o tamanho da comida O tipo de comida que você pode já ter que falar Tudo que é um pediatra Tem que estudar, etc Nutricionista materno e infantil Na verdade São as melhores pessoas Que são recomendadas Pra te fazer um cardápio, por exemplo Pode sim Você me dá um contato depois Se eu deixo escrito aqui embaixo Bem Nutri Bem Nutri Tem a Cris também Eu vou dar a nossa nutricionista também Que já fez o cardápio da Nina Então, ó Arroba Baby Nutri E vocês já vão ter várias dicas E mundo da nutrição infantil também Que aí já vai pra Cris Que é Ela já fez o cardápio da Nina Que vai começar agora Dia 109 Ai, que delícia E tá o cardápio pronto já Então já tem tudo que ela vai comer Todos os dias Até Eu vou espiar Vou dar uma espiadinha Te passo também Que legal Ó, o último tópico agora Também é mais complexo Que é o Criação com API Que a sigla é API em inglês Que é Attachment Parenting International Parenting International Vou até ler aqui Porque esse aqui é o mais complexo, tá? É um método que incentiva práticas focadas no vínculo emocional saudável entre pais e filhos Por exemplo É entender essa história que a alimentação do bebê não é até super fome só É pra ele ter um momento com a família Ter uma descoberta e tudo mais Outro exemplo aqui também é contato pele com pele com pele Que é dar um banho Pegar o bebê e dar um banho no chuveiro pele com pele Fazer massagem no bebê Que são coisas que eu acho que antes era mais frio, assim Especialmente ao lado dos pais É E super Nossa, a figura do pai era aquele cara que chegava em casa Todo mundo temia, né? Chegou do trabalho e tal, arruma tudo pro pai chegar e fica todo mundo ali esperando essa figura Ou então é um contato assim, da brincadeira fim É Não, em relação com o bebê, então, o pai simplesmente não já ia aberto, né? Porque não tem nada ainda Não é, trocar fralda, pai trocar fralda, essas coisas, não tinha Só que cara, eu acho que esses pais todos perderam muito Porque esse momento de você trocar uma fralda, de você dar um banho, de você tocar seu filho É o que cria um vínculo E eu acho que, cara, que bom ver cenas assim, ó, sabe? É, com o Dani Tipo Vem cá Cola aqui, cara Ai, você trocou de bebê? Vem cá Vem cá Mostra aqui o Dani, ó Ó o Dani O Dani tá aqui Cadê o Dani? A gente tá falando sobre... Com a nossa, bebê, entende? Isso que é legal Porque pai vira pai mesmo, sabe? E o Dani, o banho é a função do... Já que eu dou uma malha, ele dá o banho, e é uma delícia, né, mamãe? Conta aí É bem facinho dar o banho, né? E é o momento de você segurar ele, né? Sim, é muito gostoso É criar essa... é muito legal, porque é olho no olho o banho também, né? É Eu toco Eu toco Troca fralda é uma coisa que... Eu já tinha uma sensação de que ia ser gostoso Mas é bom trocar fralda, porque... Quando você tá ali com ele, você põe a mãozinha, ele se calçando... E as risadas... Ai, é demais Muito bom Nesses pequenos momentos é que se cria esse vínculo, é... de segurança, né? Que eu acho que é o mais importante Isso, é... Você criar... a criança saber que você tá sempre ali, né, cara? Você não é aquela figura, é... sabe? De um general que... ou de alguém que só vai intervir se algo errado acontecer, não Que ela tá ali o tempo todo E aí você gera o quê? Uma criança mais segura, um adulto provavelmente muito mais centrado e seguro É... entende? Isso, que vai ser líder, que vai ser bem sucedido Exatamente É... Que vê na figura do pai uma pessoa próxima, na figura da mãe uma pessoa próxima também Enfim, é... porque assim, cara, o universo... Outro dia a gente tava até brincando, né? A Manu tava viajando, numa brincadeira dela, ela falou assim Essa daqui não é a minha casa Aí eu falei assim, a sua casa, querida, é onde eu e a sua mãe estão E aí ela pegou e falou, é verdade E saiu rindo Que lindo Quer dizer, tipo, a gente acaba sendo um eixo muito importante, cara E se você não tiver ali, firme, forte, presente, com carinho Cara, você corre o risco de criar uma criança... É, distante, né? Distante Eu acho que todas essas técnicas, na verdade, elas são simplesmente bom senso, sabe? Você não vai deixar seu filho esgoelando de chorar Você não vai deixar, cara, ele tá chorando É um bebê, ele não sabe falar, ele só sabe chorar Tem muita gente que fala, deixa eu chorar porque senão fica mimado Ah, não, eu quero Pra mim é questão de bom senso Meu, não vai ficar chorando, eu vou pegar e vou acalentar É só o que eles precisam, entendeu? A cara tá tão bonita, né? Acalentar o bebê, ele é muito gostoso Ah, gente, eu amei ter gostado Eu também adorei falar sobre ele Eu falo as ideias de vocês, eu gosto muito quando vocês falam bastante Contam aí o que vocês pensam, o que vocês fazem E agora eu tenho muito a aprender aqui, porque eles já estão na frente com uma bebê Maior, eu acho que tem muita dívida E é muito legal, porque algumas coisas que eu aprendi com a Manu Eu quero fazer de novo com a Nina E outras que eu quero fazer, mas de forma mais leve, sabe? Sem sofrer Porque eu aprendi que maternidade não tem que ser sofrimento E eu aprendi só dessa vez, na verdade, que eu sofri bastante Demorou um filho Demorou Um filho demorou O meu ainda tá meio sonhido A gente também tá gravando um vídeo no canal deles Então eu vou deixar aqui na lateral e aqui embaixo o canal deles pra vocês irem lá acompanhar Que tem muitos vídeos lindos Eu amei, eu vou abraçar aqui Gente, a menina é alta, eu assustei gente É alta Os vídeos parecem muito baixos Quero cantar os dois bebês de pé pra ver ali, ficar linda também é grande parece, hein? Pra gente ver se eles estão na mesma altura já Um beijo pra vocês Tchau tchau gente Tchau pessoal Meu amor de bebe agora é muito diferente Mas o cheirinho do ver é igual Oi Toysa